Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Senhor Incrível vs Metro Man. Quem ganha? É lá do canal Imaginago, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bom, como eu fiz uma live com vocês ontem aqui, vendo um vídeo lá do Cycle, eu até cheguei a falar que estaria vendo algum vídeo qualquer aqui, então como eu vi que tinha muito vídeo que vocês pediram, mas esses vídeos eles têm um pouquinho de duração, uma duração um pouquinho grande, melhor dizendo, eu escolhi algum aqui, tá? E como a gente mencionou sobre o Imaginago, que é esse vídeo lá do canal dele, eu decidi pegar um vídeo desse aqui, eu vi que ele tem uma playlist desse Quem Ganha, no caso, né? Onde ele pega alguns personagens de animações que a gente conhece, né? Tipo esse que eu vou ver agora, do Senhor Incrível vs Metro Man. E eu achei, assim, muito interessante. É um vídeo antigo, tem três anos, mais ou menos, mas eu queria ver aqui com a análise dele, embora eu ache, na minha opinião, que o Metro Man daria um pau no Senhor Incrível, mas eu quero ver na opinião dele aqui, com a análise que ele vai mostrar quem é que ganha. Então, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, e se vocês quiserem que eu traga esse quadro aqui, do Quem Ganha, lá do Imaginago, deixe nos comentários, beleza? Com certeza! Antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o chininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Rei Desapoderosa Black Shark tá ali, eu tô com preguiça de pegar hoje, então, enfim, só manja aí dessa distância mesmo, que, né, ela é grande pra caramba, dá pra chegar na tua boca aí pra você beijar. À vontade, continua me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem rolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Você já se perguntou em algum momento da sua vida, como seriam se dois personagens de filmes diferentes, se enfrentassem em uma luta corpo a corpo, e ficou pensando qual deles iria vencer? Já! Pois eu estou aqui com esse novo quadro do canal, pra te dar essa resposta! Os super-heróis hoje em dia estão em todo lugar, né? E os mais poderosos do mundo se tornaram um símbolo de esperança e justiça para aqueles menos favorecidos. Tipo, o Senhor Incrível! Um dos super-heróis vivos mais fortes do universo de Ois Incríveis, e que sozinho derrotou um robô assassino, que já matou 21 super-heróis da sua geração. E também, o famigerado Metro Man, o super-herói mais poderoso e vaidoso do filme Megamente, dotado de uma força absurda e vários outros super-poderes, Metro Man é considerado imbatível! Então, é você, moleque, que está dando trabalho! Então, qual dos dois será que vence em uma suposta batalha corpo a corpo? Vamos analisar aqui todas as habilidades, armas e poderes que esses dois têm pra saber quem será o grande vencedor! Metro Man ganha, porque, mano, eu acho que... Eu acho, não, na minha opinião, eu acho que ele vence porque... O cara tem super-força, mas ele tem visão de calor igual o Superman, praticamente. Ele voa, tá ligado? O cara é rápido para um caramba! Eu lembro daquela cena lá que... Ele meio que consegue pensar em tudo que ele vai fazer enquanto ele tá preso, né? Melhor dizendo, tá ligado? Então, tipo, foi uma cena brava pra caraca, digna de flash, mas flash bom, não flash cinema que apareceu por último agora. Então, enfim, o seu incrível, ele só tem a super-força até onde eu vi. Então, Metro Man. Mas, enfim, vamos ver se é isso mesmo. Está começando o primeiro e, talvez, o último episódio dessa série chamada Combate Animado. Iiiiiiii... Vamos ver essa parada aí, se não vai ser. Fala, galera! Eu sou o Imaginago e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes que vocês comentem aí, se não comentaram, eu copiei a ideia do canal Death Battle. O QUÊ? Esse é um canal americano que criou essa coisa de colocar personagens de universos diferentes em uma luta fictícia pra tentar descobrir, analisando detalhadamente qual dos dois venceria uma luta. Mas esse canal, que eu recomendo bastante pra você que não conhece, o Death Battle, só faz, geralmente, batalhas entre personagens de quadrinhos, de games ou de animes, sabe? E aí, eu pensei, pô, tem vários personagens de animação, que é o foco aqui do meu canal, que poderiam se enfrentar, mas o canal Death Battle nunca vai fazer uma batalha sobre, porque eles... É só eu que falo sobre animação, praticamente. Por exemplo, como que seria uma luta entre o Senhor Incrível e o Metro Man? É o que você vai saber agora. Só que antes, você só precisa se inscrever nesse canal. Só isso que eu peço. Se inscreve, é de graça, é rápido. Clica aí, por favor. Assim, você não vai perder os meus próximos vídeos, nenhum deles. E, principalmente, o próximo Combate Animado. Se é que o pessoal vai gostar desse quadro, ainda vou descobrir com esse vídeo aqui. Bom, vamos começar, então, analisando todos os pontos fortes e pontos fracos do Senhor Incrível. Pra depois, a gente comparar com os do Metro Man. Vai descobrir aqui, qual dos dois seria o vencedor nessa luta da nossa cabeça. O Senhor Incrível é considerado um dos mais poderosos super-heróis da sua geração. Conhecido pela sua excelente capacidade de combater crimes, ele possui os poderes de maior resistência e durabilidade, além de sentidos aguçados. A classificação de ameaça do Síndrome para o Senhor Incrível é de 9.1. Um nível que nenhum dos outros super-heróis do mundo tinham, fazendo do Senhor Incrível um dos seres mais poderosos do planeta. Mesmo na meia-idade, ele é fenomenalmente forte, capaz de atirar pedras em alta velocidade e precisão, e ficar de igual para igual com o Omnidroid. A super-força é o principal poder do Senhor Incrível, mas eu não sei se vocês sabem a real extensão desse poder. No primeiro filme, nós vemos ele levantando uma locomotiva que pesa nada menos do que 153 toneladas. Isso aí nem é a maior coisa que ele já levantou. O Omnidroid versão final é cerca de 30 vezes maior do que a locomotiva que o Senhor Incrível levantou, o que deixa ele com mais ou menos 4.590 toneladas. E além de ter dado um impacto no Omnidroid capaz de derrubá-lo na rua, ainda tem outra cena que mostra a força total do Senhor Incrível. No momento em que o Omnidroid vai com tudo para esmagar os seus filhos, o Senhor Incrível segura com toda a sua força o robô gigante e ainda se levanta. Isso significa que o Senhor Incrível tem uma força extremamente perturbadora. Um único soco dele é capaz de destruir praticamente qualquer coisa. E o que tiver pela frente. É claro que, sabendo da extensão da sua força, o Senhor Incrível se contém. Ele não usa 100% do seu poder sempre, até para não causar um estrago gigante. As suas pernas fortes permitem que ele salte alturas incríveis no ar, com uma liberdade significativa de agilidade e movimento. Os seus músculos das pernas superhumanamente fortes também lhe proporcionam um certo grau de velocidade aprimorada sobre-humana. Ele pode correr ou nadar muito mais rápido do que um ser humano normal. E algo que muitas pessoas esquecem que o Senhor Incrível tem é a invulnerabilidade. Ele é capaz de suportar enormes quantidades de traumas físicos e forças contundentes, incluindo quedas de vários andares. O impacto direto de um trem não causa a ele nenhum arranhão. E ele ainda é capaz de sobreviver a 100 mil volts de eletricidade, sob tortura, sem de fato sentir consequências futuras. No entanto, ele não é indestrutível. O Senhor Incrível ainda pode ser cortado com metais muito duros e com uma quantidade adequada de força. Apesar do fato de que o Senhor Incrível tem um grau sobre-humano, de resistência, impactos e até dores, coisas que possuem uma tremenda quantidade de força contundente conseguem de fato machucá-lo e até perfurá-lo. Isso é mostrado quando ele está prestes a parar o trem de passageiros e ele estremece um pouco antes de o atingir. Segundo o diretor do filme, o Brad Bird, ali era o Senhor Incrível se preparando porque vai doer. Além disso, no começo do filme, Os Incríveis, quando um bandido normal o ameaçava apontando uma arma pra ele a queimar roupa, o Senhor Incrível não mostrava nenhuma preocupação ou medo de ser atingido por uma bala de baixo calibre, significando que ele sabia que aquela bala não faria nem cócegas nele. E tem mais, o Senhor Incrível também tem sentidos muito apurados. Esse poder é visto quando o Bom Voyage está prestes a explodir o cofre de um edifício e o Senhor Incrível foi capaz de ouvir um bip fraco da bomba do outro lado de uma parede grossa. Além disso, quando ele chegou em casa, após algumas horas de vigilância, ele rapidamente notou a presença de outra pessoa na sala, que era na verdade a Helena, uma delástica. Agora, vamos para as habilidades do Senhor Incrível, que não tem tanto a ver com o poder dele, mas sim com o treinamento intensivo. Estrategista especialista Sendo um super-herói veterano, os anos dele de experiência em campos e ações super-heróicas permitem que ele formule rapidamente estratégias eficazes para lidar com oponentes que não podem ser superados apenas com a sua força. Especialista em combate corpo a corpo. A vasta experiência e anos de prática transformaram o Senhor Incrível numa verdadeira máquina de combate desarmado. Além disso, demonstrado pela pose de luta que ele adotou ao detectar a presença da mulher elástica, pensando que ela era uma intrusa, dá pra ver que ele tem conhecimento sobre artes marciais. Vamos então às fraquezas do Senhor Incrível? Afinal, ninguém é de ferro, a não ser homem de ferro. Essa frase não faz sentido nenhum. Como eu falei aqui, a dor é com certeza uma das fraquezas, o que implica numa possível situação de que ele pode ser torturado, como o fato ele já foi. Impactos físicos e qualquer coisa que tenha força o suficiente para machucá-lo, dói. E o segundo possível ponto fraco do Senhor Incrível é a lava. Apesar de ser descrito pelo filme como o quase invulnerável, ele mostra uma aversão à lava, ele evita encostar, sugerindo que ele não é completamente invencível e pode ser ferido e talvez morto por substâncias derretidas. Tá, mas chega de falar do Senhor Incrível e vamos falar do oponente dele aqui, o Metro Man. Metro Man é um refugiado alienígena do quadrante Glaupunk, em outras palavras, cópia barata do Superman, é considerado o super-herói também mais poderoso do planeta Terra. Quando ele ainda era uma criança... Mano, até essa parte dele saindo da nave do planeta é igual ao Superman, mas enfim. O planeta natal foi destruído por um buraco negro, mas antes ele foi enviado para o planeta Terra e criado por dois bilionários. Ao crescer, ele se tornou extremamente orgulhoso e foi reconhecido pelos seus inúmeros feitos heróicos, ou pelo menos prazerosos. E quando eu digo reconhecido, eu quero que vocês coloquem na sua cabeça, idolatrado. Essa é a palavra. Metro Man era praticamente considerado um deus vivo, as pessoas sonhavam apenas em poder tocar nele algum dia, tamanha a sua divindade. Ele não é exatamente o exemplo perfeito de um super-herói, afinal, falta a ele o poder da humildade, e o cara fazia tudo o que fazia só para receber aplausos, tanto que ele abandonou isso tudo quando ele viu que estava chato demais. Mas querendo ou não, o Metro Man passou vários... ... anos enfrentando todas as ameaças do seu inimigo, o Megamente. E vamos aos seus poderes, então? É claro que quem conhece o mínimo de histórias em quadrinhos sabe que existe uma semelhança entre o Metro Man e a história do Superman, e os poderes deles são bem parecidos, realmente. Ah, eu vou detalhar aqui, baseado em informações da própria Dreamworks sobre o Metro Man, tá? O principal poder do Metro Man é, claro, é a super-força também, mas eu não estaria botando ele para enfrentar o Senhor Incrível aqui. A força do Metro Man é descrita como quase infinita, precisamente, ele é capaz de levantar até 5 mil toneladas. O Metro Man também possui uma super-velocidade. Isso inclui não só mover-se depressa, mas enxergar o mundo como se ele estivesse em câmera lenta, podendo enxergar a trajetória de balas e objetos muito rápidos e pegá-los até com as mãos. Além de tudo, o Metro Man pode voar em velocidades incríveis, combinando dois poderes, o que aumenta a sua mobilidade. E o último poder principal do Metro Man é a sua invulnerabilidade. Basicamente, nada pode atravessar o corpo dele. Ele pode resistir a tiros, facadas e qualquer outro tipo de perfuração. Quer dizer, esse não é o último poder, mas é que ele tem alguns poderes ali que não precisa de tanta explicação assim. Por exemplo, a visão de calor que ele tem e a visão de raio-x também, que permite ele olhar através do que ele quiser. Inclusive, ele pode olhar através do chumbo, coisa que o Superman não pode. Só temos aqui alguém que é melhor que o Superman, não. Vamos lá. Bom, vamos então falar das fraque... É, porque basicamente ele não tem fraqueza, não. Tinha uma suposta fraqueza nessa animação, mas acabou que era só uma invenção dele. Mas enfim, vamos ver aqui a fraqueza que ele vai falar agora. Fraquezas do Metro Man antes de botar ele pra encarar o Senhor Incrível. A primeira delas é a autoconfiança. Vocês já perceberam? O cara é extremamente convencido e orgulhoso. Ele simplesmente, quando entra numa batalha, não considera a possibilidade de que ele vai perder. Hipoteticamente, outra grande fraqueza do Metro Man é a kriptonita. Assim como o Superman, a energia do Sol deixa o Metro Man ainda mais poderoso e o cura. Mas segundo o jogo Mega Man para o Playstation 2, nos arquivos do próprio Mega Man é dito que o Metro Man, assim como o Superman com a kriptonita, também perde todos os seus poderes se ele estiver perto de um pedaço de Glaupunknita, que é uma pedra radioativa do planeta natal do Metro Man. Isso aí o deixaria completamente vulnerável a qualquer ataque. Mas isso aí nunca foi feito porque ninguém tem acesso a essa pedra que está num planeta que sumiu. Então, após apresentadas todas as fraquezas e vantagens dos nossos heróis aqui, vamos botar isso pra brigar. Vamos começar o combate animado. Ok, de imediato, é claro que o Metro Man acaba sendo fisicamente mais forte do que o Senhor Incrível. Enquanto o Metro Man é capaz de levantar 5 mil toneladas, segundo a Dreamworks, pelos cálculos, o Senhor Incrível foi visto levantando no máximo 4.590 toneladas com muito esforço. O que indica que, de fato, ele não consegue ir muito além disso. Mas, pô, é quase 5 mil toneladas, né? É quase 5 mil. Dá pra colocar essa margem de erro aí e dizer que os dois possuem forças parecidas, sim. Mas a disputa aqui não é pra saber quem é mais poderoso, e sim quem ganharia um combate. É claro que o Senhor Incrível nunca conseguiria matar o Metro Man, mas será que ele poderia derrotá-lo? Olha, uma das melhores armas que o Senhor Incrível tem contra o Metro Man é a especialidade dele em estratégia de combate. É como eu disse, o Senhor Incrível é capaz de se adaptar a qualquer situação de perigo e combatê-la da melhor forma possível. Foi dele que partiu a ideia de como derrotar o último mini droide. Além dele ter conseguido derrotar um que matou outros 14 heróis de níveis excelentes de poder. As técnicas de espionagem dele são absurdas. Apesar do seu tamanho grande, ele quase entrou e saiu sem que ninguém percebesse da base do Síndrome com informações importantes. Ele só foi capturado ali pelo Síndrome, porque a mulher elástica acionou de surpresa o localizador GPS da roupa dele, que fez um barulho e disparou o alarme. O Metro Man, pelo fato de ser orgulhoso e nunca considerar que vai perder algum dia, ele tá sempre de guarda-baixo. Ou seja, ele é sempre pego de surpresa porque ele realmente não liga. Tanto que ele foi facilmente enganado pelo Megamente logo no começo do filme. O Metro Man não possui nenhuma técnica de combate, zero artes marciais. Mas é claro, o cara pode acabar com qualquer um com apenas um soco. Além de que ele voa e atira laser pelos olhos. Ele não precisa de artes marciais. Laser pelos olhos e voar são coisas que o Senhor Incrível não tem e daria um trabalho inacreditável pra ele. Tudo bem, o Metro Man precisa pegar o Senhor Incrível pra poder acertar um soco. O Senhor Incrível é muito habilidoso em escapar de situações intensas. Porém, o Metro Man possui uma grande desvantagem que o Senhor Incrível não tem. Ele tem uma capa. Ih, rapaz... No fim, gente, piadas à parte aqui do lado da capa. Mas eu acho que depois de um dia inteiro de luta, de voando pra cá, laser pra cá, e o Senhor Incrível apanhando e fugindo e tal, o Senhor Incrível perderia para o Metro Man. Se o Metro Man não fosse completamente indestrutível, o Senhor Incrível até que poderia capturá-lo com muito esforço. Mas ele não pode prender o Metro Man. E eu não vou considerar aqui que o Senhor Incrível poderia usar a Glaupunk Tonita, sei lá o nome disso, porque ninguém usou isso. É, pois é. Só coisa do Megamente. Eu acho que apesar de aguentar muitos golpes do Metro Man, o Senhor Incrível acabaria perdendo se o Metro Man usasse a sua força máxima em cima dele. Não acredito! Não pode ser! E aí, gostaram desse quadro? Não sei, cara. Se vocês gostaram, deixa o like aí no vídeo, pra eu saber se eu devo continuar ou não com essa série aqui. Pode ser uma nova série, ou pode morrer como vários que eu já não fiz. E é claro, né, comenta aí quais personagens semelhantes de universos diferentes vocês querem ver aqui, numa possível continuação dessa série. Combate Animado. Eu continuo ou não continuo esse quadro? Só depende de você, valeu? Eu sou o Imaginavo e até a próxima explosão de cabeça. Que tal um pouco mais de respeito pelo transporte público? Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu! Bom gente, tá aí, esse daí foi o Imaginavo, trazendo pra nós aí o combate entre o seu incrível e o Metro Man. E eu, assim, eu já imaginava, mas por causa da cena de velocidade do Metro Man, porque como eu falei pra vocês, é absurda. Como ele mostrou aqui, o cara, ele basicamente faz o tempo parar, mano, com a super velocidade dele. É quase isso, né? Ele consegue ver todo mundo ali parado, literalmente. Então, assim, se colocasse o Senhor Incrível, que também é forte pra caraca, igual a ele, mas tendo essa questão de velocidade, mano, então só nessa parte aí o Metro Man já me inseria. Eu já imaginava, mas por causa disso. E também porque eu via as duas animações, então tinha como eu comparar, tá ligado? O Senhor Incrível, ele corria pra caramba também. Corria, mas não era nada em comparação a fazer o tempo parar, tá ligado? Então, é basicamente assim. Até quase óbvio, mas não vou dizer que é óbvio, porque, né, pra quem não conhece, de repente, achar que não, mas enfim. Bom, é isso, gente, eu vou deixar o link do Imaginago aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Vou ficando por aqui. E não esqueçam também de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, de repente vocês deixaram passar. E também dá uma olhada no meu segundo canal. Link também na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!